Olha o filme mesmo, que isso aqui faz parte do meu blog especial. Estamos aqui agora vendo... Tia Margareth, este vídeo vai pra senhora. Aqui ó, lembrei muito dessa senhora. Toda vez que eu vejo uma coisa muito gostosa, é claro, lembro dessa senhora. Enfim, aí temos vários tipos de camarão aqui. Ó, camarão, camarão tiger, camarão descascado, camarão empanado, camarão... O que é isso aí? Cereal de aveia. Cereal de aveia do Quaker. Até parece que ela gosta disso. Então, aí tem os congelados aqui, né? É... Olha lá, ó. Aqui são os peixes congeladinhos, ó. É... Esse aqui é... Eu não sei o que que é. Mas eu só sei que isso aqui é salmão. Eu sei. Acho que ali também é salmão, aqueles dali, né? Agora esse aqui... Esse aqui é o salmão, certeza. Esse aqui também é uma delícia. Olha o salmão, gostosinho. Salmão, salmão... Ah... Acho que salmão. Olha o tamanho disso aqui. Não, eu tenho que pegar na mão aqui pra mostrar, porque isso aqui é loucura. Olha o tamanho do queijinho aqui, ó. É, minha filha. É pedacinho pra esbagatela de 1580. Que é, pra quem não sabe... É... Creme de queijo. Não é tipo... Não chega a ser um requeijão, né? Ei, tia Margarete. Isso aqui faz isso aqui, ó. Queijo. Hum... Delícia. Produto aqui da Seara. Produto do Brasil. Aqui, ó. Sadia. É? Não são 20 quilos, mas... É... Alguma coisa aí, que eu não sei o que que é. Ah, isso também tem perdigão aqui, ó. Sim, ainda dá pra sentir saudade, pelo menos nessa parte. Um Mr. Frango aqui, ó. Baby lá. Nossa, meu. Nossa, isso aqui, ó. Nossa, isso aqui é bom, hein. É... Aqui são geleias. É... Margarina, na verdade, né? De morango, de blueberry. É... Maçã. E... Que que é isso? Feijão. Feijão. Mel. Melado que bota na panqueca. Marmelada, né? Margarinas. Aqui, massa pra pizza, não. Molho pra pizza. Tá com preguiça? Chegou em casa, cansadinho, do trabalhinho. Aqui, ó. Eu compro a saladinha de batata prontinha aqui, ó. Um quilo. Olha só de lâmina, cara. Eu não tinha visto isso aqui. Nossa, vou mostrar pra Tamir. Tamir! Olha só isso aqui, cara. E aqui, enfim, temos presunto. É... Bacon. Olha o bacon aqui, ó. Ei, Bianca. Isso aqui é bom, hein? Fala aí. A Bianca não come, né? Parece. Ela dá tudo pra gente. É... Mostarda. Não é tão bom quanto a Renz, mas também isso aqui é bacana. Só que a diferença é que essa aqui, ela vem com uns grãozinhos de mostarda mesmo, mano. Salsicha. É... Ha! Belinha, vem descando. Essa carne é muito boa. Muito boa. Pensa que vem bastante? Isso aqui é só papo. Carne japonês é assim, meu filho. Olha lá. Pois é. Bonitinho. Legalzinho. É gostosinho também, mas... Vem pouquinho. Para nossa tristeza... Você escolhe vários molhos de montão. Tem molho de... Nossa, meu. Isso aqui é buffalo chicken... Espera aí. É o... Ai. Buffalo chicken dressing. Tem esse aqui também. Tem esse. Tem todo, né? Não gosto de salada nem então. Vamos embora. Aqui temos as massas. Macarrões de todos os tipos. Olha, molho de... Olha só o que eu achei. Esse aqui é do Brasil, ó. Cadê? Bast... Ai, deixa eu filmar isso. De onde que é esse molho? Ele é errado, Eduardo. Ah, esse molho é do Brasil. Ei, vocês querem ver coisa gostosa mesmo? Vou mostrar pra vocês agora. Aqui, ó. Cadê? Aqui, meu filho. Esse aqui... Esse aqui... Olha. Tá vendo só o tamanho da minha mão? Olha só. Tem até lata aqui, meu filho. Pequenininho aqui é só... Mas tô sentindo falta da... Ei, olha aí, ó. Esse aqui é... Esse aqui é bom. É isso, sabe? Esse aqui, ó. É o molho de tomate mais gostoso do mundo. Com pimenta, mano. Chili sauce. Aí, ó. Cobertura de manga. Caspberry. Kiwi. De chá, mano. Cobertura de café. Quitamilho. Olha essa cobertura, mano. Van Rolten. Cocoa. Ei, chocolate. Essa Hershey's. Essa Hershey's é bacana. Olha a porrada que vem, ó. Esse aqui, ó. Eita, mira. Essa aqui é aquela cobertura que você joga em cima do sorvete quente. É. E ela vira... Casca. É... Como é que é esse negócio aqui? Base de mousse. Acho que eu vou levar um desse aqui, ó. Esse aqui é tipo Nutella do Brasil. Ah, eu tô ouvindo. Ela tá ouvindo que eu vou levar isso aqui. Nutella. Não tem chocolate branco. Eu falei que é tipo o Nutella. As pessoas precisam saber a ouvir direito. Porque... Deve ter algum tipo de sujeira no ouvido. Que não é possível. Enfim, continuando. É que mesmo. Dois litros. Ela de muita frescura, de embalagem bonita, colorida, com imagens deliciosas de sorveja que quando você abre se decepciona e não é nada daquilo. É que o negócio é transparente. Você vê... É assim. Quer? Quer. Não quer? Deixa. Tia Margarete, não sei como explicar isso aqui. Mas eu sei como dizer que esse aqui é muito gostoso. E... É daquela marca daquele ketchup maravilhoso aí também, ó. Heinz. Heinz. Sei lá como que fala. Bom. É muito bom. Parece com carê esse aqui. E é bom. Esse aqui também, hein. Ah, como se chama? É Steel. Steel. Esse também. É uma delícia. E pros gulosos tem até essa opção aqui pra comprar já de... Da latona mesmo aqui, ó. Essa lata aqui é uma maravilha. Compensa, hein. Pra quem faz bastante. Olha só. Joga em cima do hambúrguer assim, ó. Fica uma delícia, mano. E tá barato isso aqui, hein. Acho que eu vou levar isso aqui. Tchau. Tchau. Tchau.